Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje eu trago aí um clássico dos clássicos, um perfume vintage aí de 1994, que eu confesso ser assim, a perfeição. Meu Deus. Quem gosta desse tipo de fragrância vai amar esse perfume aqui, mais um achado da perfumaria, porque eu particularmente não conhecia a fragrância, mas sabia em si do perfume, né? E quando ele brotou na minha tela eu fiquei namorando, 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 não baixava o preço nem por reza, sério gente, implorei, rezei três anos na Maria, fiz o Pai Nosso, rezei o texto inteiro e pedi a Deus, mas o perfume não baixava por nada. Já remetei vários arremates, né, pra poder ver se conseguia baixar o preço, mas nada. A mulher temia que temia que tinha que ser aquele valor, mais de 500 de lá é a bolinha, sério, chegou a 600 conto. Até que por fim um desvio milagre divino, passou aí vários meses e por incrível que pareça esse perfume tava lá com um preço super acessível. Aí eu fiz mais um arremate lá pra ver se eu baixava o preço e baixou, eu nem acreditei. Assim que baixou já pá, peguei e passei, coloquei no meu carrinho lá, fiquei segurando por dois dias. Sério, reclamo de quem segura, mas eu tive que segurar porque eu não tinha dinheiro, né? Aí eu por fim, liberou o cartão, passei o cartão naquela época, né? Eu já devia ter trago esse vídeo há muito tempo, só que não deu pra trazer, então eu tô trazendo agora. E qual perfume que é? Esta delícia aqui, que eu já vou falar tudinho pra vocês, que ele tem muitas e muitas e muitas notas. E é divino. Mas antes de mais nada, gente, já deixe aquele like maravilhoso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal. Então, bora lá, sem parar de rolação, começar a desenrolar esse vídeo, né não? Ó, a caixa do perfume é essa daqui que vocês estão vendo aí na tela, que é o Fleur de L'Interdit de Vachy, um grande clássico da perfumaria. E esse daqui é de 100ml, eu nem acreditei. Sinceridio, olha. Que luxo. Parece um Lalique da vida, na verdade. Muitas vezes pensam que era Lalique. É um Givenchy. Lindo demais, né? Todo lapidado, todo trabalhado. E o cheiro é de surtar, em nível de surtar. Eu chego aqui, eu abri a caixa. Falei assim, necessito. De usar, né? Porque eu já tinha necessitado de ter. Ele é um perfume floral tão incrível, com notas verdes aí, bem trabalhadinho na composição dele. Trazendo também o ozono. O ozono é o quê? Esse lado aquático. E exala uma sensação mais fresca, de limpeza. Quase como se fosse algo clorado, metálico. Essas são as características do ozono. Resumindo, um aquaticozinho aí. Pra dar um destaquezinho no perfume. Dá uma diferenciada aí, com certeza. Você vai sentir, você vai perceber isso. Ele tem também nuances assim, atalcada. Que traz a sensação de flores atalcadinhas. Bem refinado, bem chiquete. Pois é. Tem o lado frutado também, que é assim, divino. E um fundinho aí, uma basezinha amadeirada. Na saída ele já entra esse melão, esse frutal aí, esse lado com... Esse lado verde, das notas verdes que tem nesse perfume. A fresia, a framboesa, que não é lá assim, nossa, que destaque, que auge. Não. Só pra falar assim, estou aqui, tudo bom. Assim como a baunilha, que a baunilha também tá aqui e fala assim, oi? Me notou? Hum, legal. Tá bem trabalhada, bem conceitual. Bem assim, plena ali. E tem esse lado pêssego, ó, tem esse lado pêssego. Tem o lado do pêssego trazendo uma cremosidade, algo meio assim, aveludado, junto com as flores, né? Esse pêssego é cremosinho, dá pra você ter uma bela percepção dele aí. Tem o jacinto, a bergamota trazendo um cítricozinho aí, um ar meio, ui, né? E o morango. Já na nota de coração, entra o que? A violeta, a orquídea, a ciclamen. A ciclamen é o que, gente? Ela é uma planta vinda do Oriente Médio, tá ok? Que ela produz flores. E nessas flores, elas são o que? Elas podem ser brancas ou vermelhas, mas ela passa pela tonalidade meio rosadinha. E algumas delas variam no cheiro. Umas podem ter cheiro e a outras não, entendeu? E na perfumaria, ela é extraída aí de uma maneira levida do laboratório. É extraída, assim, a essência da planta pra trazer pro perfume, ok? E elas podem também ter aqueles resíduos mais, assim, aldeídicos. Ai, uma pessoa me ligou aqui. Mas aí, como eu falei, gente, o perfume dessa planta é produzido através de outras matérias plimas, tipo como assim a ciclamen aldeídica. Trazendo um lado, assim, floral, fresco, mais adocicado. É muito bom, muito bom mesmo, sério. Quem sentir esse perfume aqui, com certeza vai viciar, assim, de cara. Porque ele me rendeu muitos elogios. Daqui a pouco eu já chego nessa parte. Mas aí, ele tem o jasminho, o lírio do vale, a rosa, tem a gardenia. Já no fundo, aí, entra o quê? Entre o sândalo aí, o sândalo aí, trazendo essa base. O almisca, um toquezinho aí a mais pro perfume. O musgo de carvalho, a baunilha, como eu falei, que tá ali. Oi, tudo bom? Nesse meio aí de fundo. Trazendo um ladozinho, um toquecado também. O heliotrópio, o cedro e a raiz de oriz. Já agora, como eu falei, esse perfume rende muitos elogios. É um perfume, assim, que é pra você passar e se sentir, assim, plena mesmo. Bem elogiado. Pode se sentir fresco, ao mesmo tempo, em dias friosos, aconchegante. Ele é um perfume bem versátil. Tanto durante o dia, quanto durante a tarde, quanto durante a noite. Eu uso onde você quiser. Você vai ficar praticamente o dia todo com esse perfume. Sério, eu usei esse perfume. Ele grudou na minha blusa, grudou aqui no cabelo. Agora que eu tô com ele grande, né? Grudou aqui no pescoço, nos pontos pulsantes. Até aqui, assim, gente, ele tava o perfume. E ficou, assim, zalando, zalando, zalando por horas. Eu não dava nada por esse perfume, até porque, tipo assim, ele nas antigas aí, né? Devido a algumas coisas que eu via, algumas pessoas falando, que ele é um perfume mais fresco, mais primavera, verão. E, sim, ele é. Mas, sei lá, ele tem uma concentração tão forte, tão potente. E eu pensava que ele ia ser um perfume bobinho, fresquinho, né? Até devido a essas coisas que eu falei, assim, que eu vi pessoas falando. Mas, não, eu, por outro lado, eu me surpreendi. Ele é um perfume incrível, ótimo. Um perfume, assim, elegante. Ótimo pra você ir pra um evento também. Ele é um perfume, assim, que dá pra você usar pra tudo. Rende muitos elogios, ó. Eu fiquei, assim, nível de surtar, sério. Agora, sem parar de babar ovo em cima dele. Ele chegou aqui, eu borrifei e tal. Meu nariz teve até um orgasmo de felicidade. Minha mãe, toda hora, perguntando. Nossa, passou perfume? Passou perfume de novo? Passou perfume de novo? Porque eu já tinha passado várias horas com ele no corpo, né? E sempre que eu passava perto dela, ela falava. Nossa, que delícia. Que perfume é esse? Ela não parava de perguntar. E eu, sempre falando, né? E outras pessoas também na rua já me elogiaram. Já me abraçou e já me elogiou também. E eu adorei. Sério. Tô aqui, ó. Morrendo de felicidade. Então, gente. Mas pra quem queira adquirir esse perfume, que foi descontinuado, né? Ele, em certos aspectos, pode ser meio difícil de achar. Mas, por outro lado, nem tanto. Você consegue achar aí no eBay, de 50ml. E eu consegui esse aqui, é... Num desapego do Enjoy. Até que eu falei da proposta no começo do vídeo, né? Ele tava bem carérrimo. Mas eu consegui ele por um preço aí, uns 300 conto. É... E dividir, né? Ou pra dividir, gente? Divide até de 24 vezes, se der. Só deu pra dividir de 12. Mas se tivesse 24, 30, tava lá eu dividindo, né? Pra pagar nem que seja um real por mês. Mas aí, é... Vocês encontram também, é no Mercado Livre. Tem uma pessoa desapegando dele. Aí vocês olhem qual que é a melhor opção pra vocês aí, entendeu? Pra poder tá adquirindo essa maravilha aqui. Pra quem gosta de clássico dos clássicos. Perfume vintage. E é maravilhoso. Perfeição, né? Pra não perder o hábito. Porque ele é muito perfeito. Mas então é isso. Tá vendo? Foi algo bem básico mesmo. Só queria trazer um pouquinho minhas percepções em cima dessa delícia, esse mais novo achado, essa joia da perfumaria. E espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye! Tchau! Tchau! Tchau!